Bom dia a todos. Grande dia para Maringá, 1º de outubro. Vamos todos ao aeroporto, logo mais à tarde, receber o presidente Jair Bolsonaro. Agradecê-lo pela aplicação do aeroporto, pelas obras do Hospital da Criança, do Hospital da Mulher, dos viadutos do Contorno Norte, do Centro Cultural Oscar Niemeyer. São obras fundamentais para a nossa cidade. Mas hoje, grande notícia. No Diário Oficial, o aviso de licitação do Contorno Sul Metropolitano de Maringá. Uma obra tão sonhada. Desde 2009, nós estamos lutando por essa obra e finalmente se concretiza essa conquista. Obrigado, Jair Bolsonaro. Obrigado, ministro Tarcísio e toda a equipe do governo federal. Maringá agradece demais.